A gente simplesmente não tá fazendo o suficiente em campo, e esse empate aí da ponte é mais um no Campeonato Brasileiro Série B, e vamos nos afundando. O ataque não funciona, mas hoje essa história vai mudar. Isso porque teremos o Botafogo de Ribeirão Preto e na sequência a abertura da janela de transferências, teremos mais jogos ainda. Mas nessa janela teremos a chegada de Fernando Sobral, Terence para seu camisa 10 e Alexandre Pato, o centro-avante matador. É, é o que sobrou. Bora lá então rapaziada, já falamos ao vivo do estádio Santa Cruz, mando de campo do Botafogo de Ribeirão Preto. É mano, tem todos os estádios nesse super patch, primeiro link na descrição, além dos mais de mil estádios, 15 mil faces, 16 né, e vai que vai. Além disso, 20 narrações brasileiras, 19 narradores macho e uma fêmea. 19 homens, uma mulher, a Renata Silveira. E vamos que vamos rapaziada, fortalece o trampo aí, deixa aquele likezão maroto. E se está curtindo esse patch e não tem um PC, saiba que tem um option file. O option file atualiza tudo que os consoles suportam, PS4 e PS5. E tem outros patches, caso o seu PC não rode o 21, tem o patch para 2017, para 2013 e por aí vai. E aí a PC24 também. Vai lá, likezão, que a ponte hoje é tudo ou nada. Já tem bola aí com o Robinho já chegando, tentando a primeira investida do Botafogo. Marcação ali da ponte está em cima, não está dando brecha para ele girar e tentar a batida. Ficou travado no lance, hein. Bola sobra com a macaca. Olha do Dieguinho, acelera essa bola na esquerda. Bolão do moleque para o Renato. Estamos ali na área olhando opções. Renato caprichou, primeira trave. Quase que deu, hein. Volta no Dodô. A gente deu uma mudança também no sistema. Errei esse passe ali. Mas agora estamos com dois meias atacantes e apenas um volante. Suizão da partida já marcou uma excelente falta. Vamos de mini-missil aleatório, hein. Será que o Marinho guarda daí? Caprichou o Marinho na batida. É caixa. É gol do time da ponte. Dele mini-missil aleatório. Olha a porretada que o Marinho mandou. Sem chance para o goleiro. Um veneno de curva. Ela passou ali no último da barreira e morreu lá no cantinho do goleiro. Resposta ali do Botafogo. Tentando uma brecha. A gente marca, marca mal. E tira mais no perigo do que nunca. A jogada promete. Vem. Vem que vem, ponte. Vai, macaca. Boa bola no Dodô. Já tem passagem do Marinho. Vamos esperar o cara dar o bote. O maluco não dá. Então manda essa assim mesmo. Vai, Marinho. Um cruzamento. E... Caraca, Gabriel Novaes. Ele tentou no penúltimo episódio um gol de letra. Eu fiquei pistola. Que eu falei, mano, faz primeiro o básico. Agora a mesma coisa. Para que ele foi fazer isso? Era só mergulhar ali. Ou a gente poderia ter até dominado essa bola. Aí o Robinho. Tentou ajeitar. Deu a finta. Carregou. Recebeu. Ponte preta. Afasta. Vai terminar o primeiro tempo. A gente tenta o lançamento para o Mini. Míssil aleatório. Bolão para o Marinho. Ganhou ali na boa. Vem um zagueirão marcando. Só está o Marinho. Bora para cima, Mini. Recupera. Volta. Dodô. Traz para o meio. Olhou. No talento Elvis. Para carimbar para o gol. Deixa cobrar. Ele termina o primeiro tempo. Era escanteio para a ponte. Se bora então, hein, Manos. Segundo tempo, rapaziada. Naquele pique, naquela pegada. Aqui vem o Elvis. Já tocou de ladinho. Gabriel. Gabriel. Vai perder a vaga para o Pato. Um chuta forte. Cruzamento perigoso. Guilherme Viana. Sai tranquilo. Sai de boa. Vai na bola. Na tabela. No talento. Vamos caprichar a ponte. Vem Dodô disparando. Não. Não dá. Não dá. Outra bola lançada ali entre dois. O zagueirão não quis nem saber. Não quis deixar para o goleiro, não. E fez certo, né? Vai que a gente tenta deixar ali. Faz uma cagadinha. Bola para o Dodô. Adiantou. Gabriel. No talento para o Elvis. Elvis não morreu. Acerta o passe, Elvis. Errou. Voltou de novo. Marinho. Aciona o Dodô. O Mini. O Mini. O Mini Míssel. Vem o Chumbo Grosso. Parando na barreira ali do Botafogo. Estamos dominando. Uma verdade é essa, cara. O time não está fazendo muito gol. Mas a gente também domina. Mantém uma posse de bola maneira. O time toca bem. Só falta caprichar, né? Tem um centroavante e o Pato vai ser a nossa esperança. Bola tocada para o meio da grande área. Ele gira. Nossa Senhora. Agora, velho. Passou. Foi nada agora. Suspense. Vai dar escanteio ainda, Juiz. Juiz quer complicar a nossa vida. Tem bola curtinha, hein? Já passa ali. Já vai chegando. Não faz pênalti, não. Toma cuidado. Time na retranca agora. Para evitar essa saída do Botafogo. Mas tem contra. Está aqui para a ponte. E vai ser agora. Não tem ninguém para correr, cara. O time está arriado. Está cansado. Boa bola ali no Renato. Se tivesse fôlego para correr, era uma boa bola. Mas ele não desiste. Ele não desiste. Jogadaça. Chegou na linha de fundo. Aí faltou o quê? Faltou acertar esse último passe. Vai dar bola para o Botafogo. Um minutinho. Pode acabar, Juiz. Pode acabar. Pode acabar. Que voltamos a vencer na Série B. E essa vitória é importantíssima. A gente já sobe para 11º. E estamos a 5º. 5º do G4. E a janela abriu. A ponte preta está com o Alexandre Pato chegando. O Sobral também está na parada. E junto com eles todos. Ah, mano. Temos agora um camisa 10. E a diretoria chamando o Luxemburgo na conversa. Precisamos terminar a temporada com muito mais raça. Quero ver vitórias em todas as partidas para frente. A gente está sendo ameaçado já de demissão. Aí, mano. O Sobral também já na foto, na pose, na moral. Tem mais notícias ali. Tem o Terence também já pousando com a camisa do time da ponte. Vou dar uma organizada no nosso time. Gabriel vai para o banco. A gente pode até negociar o Gé. Se der bom ali. E o Pato é titular. Mas vou deixar o Gé. Vou deixar dois centroavantes ali no banco. A gente está sobrando de zagueiro. Cara, olhando agora no meio. O Dodô vai ser reserva de luxo. Vamos tirar esse volantão feio ali. E colocar o Terence. E o Dudu Vieira vai ficar de fora. A gente vai sacar o Diego. Porque agora temos o meio de ligação. Que sabe sair jogando. É o caso do Sobral. Mano, melhorou o time. Em questão assim de overall, né? O entrosamento piorou, obviamente. Porque os caras tem que entrar em campo e decidir a parada. Como prometido, eu vou dar número 10 ali. Eu vou deixar o Elvis com a... Ah, cara. Eu vou deixar o Elvis com a 22. E vamos dar número 10 para o Terence. Foi caro. Tem que dar um marketing ali. Gabriel Novaes também. Não. Vou deixar o Gabriel com a 9. O Pato, rapaziada, vai utilizar a 99, que é do Gé. Tem muitas ofertas. Tem mais uma pelo Marinho. Tem de renovação. Obviamente, vamos renovar, né? E, cara, Luiz Felipe também. Renovação com o Elvis. 76 de over. O cara tem um overall maneiro. Não vale a pena o valor que ele tem. A gente negociar. Vamos renovar também com esse volante. E bora, né? Ah, tem o Gabriel aqui, lateral esquerdo. Mais um que a gente renova. Não estou recusando nenhuma proposta. Agora, esse Zé Mário aqui é ardido de ruim, né? Pelo amor de Deus. Vamos vender. Vai embora. Mete o pé e a gente ganha uma boa grana. De repente, dá para buscar mais um reforço. Igor Inocêncio, a gente mantém. Esse outro lateral esquerdo também. Vamos ter que manter o Guilherme. Se bem que não. Temos o Giancarlo, 74. Temos ali o Patron também, 74. Então, essa oferta de 1 milhão, a gente também está aceitando. Não vou renovar contrato, não. Vamos vender direto. E, ó, R$ 5,900, hein? Tem uma boa grana de salário. Para o nosso time ficar mais maneiro, cara, eu acho que está valendo a pena buscar um ponto à esquerda. Isso aí a gente já pode trabalhar no mercado. E vamos lá então, mano. Olha só o Gorila ali, símbolo da Ponte Preta. Está raivoso. O cara está bravo porque esse time agora vai ficar bravo. Só precisamos investir uma grana, como eu estou dizendo desde o início, no nosso estádio. Para melhorar o gramado que está castigado. Na Série B é assim mesmo. Vamos lá que em breve a gente vai deixar isso bonitinho. Tem bola com o Luiz Felipe e já sai o Marinho. Vamos ver o entrosamento, né? Se os caras vão se entrosar rapidinho. A gente não tem muito tempo para pensar, não. Tem que entrosar de leve, não. Rapidão. Olha o Elvis. Já ajeitando para o chute. Castigando ali. Bola rente a trave. O time está maneiro, ó. Agora já tem mais uma presença diária do Pato. Vocês veem que ele segurou, né? O zagueiro ali e deixou espaço para o Elvis bater. Tem o Goiás chegando. Vai achando. Bola por cima, mano. Encobriu o nosso goleiro. Aí matou, né? Essa aí não tem culpa de ninguém. Cruzamento foi preciso. E a cabeçada foi mais letal ainda. Aí o Terence. Já carregou essa para o Elvis. Já deu um chutaço quando estava 1x0. Agora foi chutar. Caiu no chão. A roupa dele, mano. Vamos lá. Dois minutos de acréscimo no primeiro tempo. Última descida do time. Se acertasse ali ia ser top mais. Errou feio. A gente não jogou. Cara, tivemos aquela chance e depois morreu o time. Bola. Tem tabela. Lançamento é tua, Guilherme. Sai rapidão, mano. Bota essa bola lá para frente. Vamos render, time. Bora, Fernando Sobral. É agora. Tabelinha. Chamou, recebeu o Marinho. Mini míssil. Ajeita o pato para o Elvis. O Marinho já pediu o pato. Toca para ele de calcanhar. Bola na moral. Vem um chute colocado. Cara, está dando entrosamento, né? Está dando uma esperança. O início de entrosamento aí para o nosso time. Tiramos essa de bike. Sobrou para o Elvis. Elvis para o pato. Ajeita tranquilo. Luiz Felipe. Traz ela. Toca de letra. Um bolão para o Marinho. Mini míssil. Cruzamento voltou para o Terence. Ajeitou. Vai o chute. Prepara. Ficou sem jeito para o Elvis. Devolve no Jean Carlos. Vai, Elvis. Contigo quem passa ali, mano. O Marinho está marcado. Deixou. Recebeu. Meteu o tapa no contra pé, velho. Pelo amor de Deus. Como que erra uma bola dessa? Para remar de novo, hein? Que bola, hein? Que bola, hein? Dá para chegar. Marinho. Espera a passagem ali. Já manda. Nas costas de dois, três marcadores do Goiás. Ainda a ponte. Bola voltando para o mini míssil. Ajeitou de fora da área para o Fernando Sobral. Pode dar em gol. Preferiu a tabela. Elvis bate. Ah, chuta forte, Elvis. Tô perdendo a paciência com o Elvis. Vai, time. Vai. Boa. Já abre o jogo. Marinho. Excelente no Luiz Felipe. Caraca, mano. Quem encosta é o Pato. Vai, Patim. Vai, Terence. Recupera o Terence. Ajeitou para o Elvis. Mais uma chance tua, Elvis. Ah, o Elvis morreu, cara. Se ele não morreu, eu vou fazer esse processo para ele. Três chutes, mano. Primeiro para fora. Outro fraquinho. Agora o terceiro também para fora. O time está conseguindo chegar ali. O Pato está puxando a marcação do Goiás. Mas, cara, tem que fazer gol, velho. Tem que acertar esse chute. Vai todo mundo para o último ataque. E se liga como o Goiás está fazendo essa marcação. O Pato ajeitou. Vem o chute. Ah, ave maria, mano. O Pato fez certinho, mano. Fez o pibô. O Pato ajeitou a bola. Outro chute que sai fraco. A gente perde em casa para o Goiás. Vamos lá, vamos lá. Mais um jogo, rapaziada. Agora encarando o Santos na Vila Belmiro. Bola pelo alto. Vamos ganhando. É o Fernando Sobral. É a ponte, cara. É a ponte. Vamos deixar esse time ofensivo logo de cara. Para a gente ter mais chances como a gente criou no último jogo, né? Mas só chutes ali de fora da área. Difícil de chegar com um time que retranca tanto assim no nível lenda. Eu não sei se o Santos vai fazer isso. Eu acredito que não, né? Já que o Santos jogando em casa sempre foi ofensivo. Tem bola, ó. Elvis. É. Ah, o Elvis. Ah, o Elvis. O que que eu faço contigo, Elvis? O que que eu faço contigo, cara? Mas pelo amor de Deus. Vai na bola. Ganha, ganha, ganha. Passou, hein. Toma, toma a frente. Brinca aí, não. Pelo amor de Deus. Vai, meu goleirão. Saiu no talento qualidade, mano. Ele é muito bom no gol e sabe sair jogando com os pés também. Tem bola à frente. Para o Elvis. É Elvis. É Elvis. É Elvis. O Elvis. Elvis. Me ajuda, Elvis. Tá na linha de fundo, hein. Aderlan. Tentou carregar. Foi para a finta. A gente tentou o desarme também. Não deu certo. Ah, vai, vai, vai. Três, três. Três da ponte. Agora, liga esse contra-ataque, mano. Liga esse contra-ataque. Teranzi. Tem o Marinho. Tem a galera toda chegando. Teranzi vai chegando também. Ajeitou para o Marinho. Cruzamento fechado. Tá bom o Pato ali já preparado para guardar. Bora, bora, ponte. Boa jogada aberta ali no Renato. Dele para o Elvis. Elvis finalmente acertou uma coisa nesse jogo. Só que aí o zagueiro foi monstro para tirar essa aí antes que o Pato dominasse na cara do goleiro. Vai ter o contra-ataquezinho ali do peixe. Juan Cazares. Cazares tabelou. Vai receber na frente. A gente não vai deixar ele cruzar, não. Hum, rapaz. Tomou uma de graça, hein. Mas pegamos a sobra. Bora. Bora, ponte. Agora, garoto. Puxa essa. Puxa, puxa, puxa. Tá marcado. Faltou opção, cara. Eu doidinho para alguém aparecer para eu soltar essa bola. E aí o lançamento para o Oterugue. Lerme Biana. Vem a ponte de novo. O jogo é lá e cai, hein. Só falta a gente acertar o K. Vai, 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 vai. Boa bola para o Pato. Ah, velho. O Lenda é apelão, né, cara? Impressionante. A gente estava à frente de um zagueiro. O zagueiro conseguiu ser mais rápido que o atacante. Tem bola ali. Boa, boa, ponte. Vamos ligar o contra-ataque. Deixou o Teranza boa. São três passando, o Teranza puxando. Vai, Teranza, vai, Teranza. Ajeitou, mandou para o Pato. Caraca. Tinha que ser para o outro, velho. Tinha que ser para o ponto à esquerda. E vai, vai, vai. O Santos fecha ali o Raquim. Cara, tá um jogão. Tá um jogão, mas não vai entregar esse sopão. Fernando Sobral. Ajeita ali. Já tem bola. Já domina, já toca no Teranza. Carregou. Protegeu o Pato. Vai, Pato. Tabelou, recebeu. Estou apertando para bater de primeira. Mas o jogo cisma que não. Que ele tem que dominar antes. Tomamos. Tomamos a frente. Bora, Teranza. É contigo agora, garoto. É contigo. Meteu o tapa no Pato. Dominou. Perdeu. Caraca, mano. É muito roubado esse nível. Cara, o Pato não ia perder uma dessa, não. Ajeitou. Ficou parado, mano. E a bola para fora, véi. Olha aí. Aí. Ah, não tem condição. Bola já esticada. Já recupera a ponte preta. E só vai, mano. Só vai. Olha aí a vantagem da vantagem. Não, cara. Eu estou mandando no Pato, véi. Ele virou lá no Renato. Caraca. Na moral, o Pato está sozinho. Eu estou mirando para tocar nele. Toca lá no ponto à esquerda. Ah, meu Deus. Vamos lá, Teranza, de novo. Teranza está jogando muita bola, hein. Toda bola passa por ele ali. Tabelinha para o Marinho. Agora, Minimi. Ixi. O aleatório querendo a lei do ex. Goleirão do Santos salvou essa. O time está entrosando. O time está se animando. A gente está começando a fazer esse time jogar. Vamos lá, vamos lá. Chama, chama um aí. Vem, 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 vem. Bora, bora. Ninguém vai vir, cara. É sério? Estou chamando. Os caras não querem vir, véi. Ah, finalmente. Finalmente se movimentou, né, Teranza. Está com preguicinha. Tabela é essa aí, cara. Vamos ajeitar, ó. Aí. Aí. Agora. Para bater. Castiga. Castiga, Sobral. Castigo em cima da defesa do Santos. Ah, vai ter contra-ataque. Está impedido. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Martelamos. Lenhamos, lenhamos, lenhamos. Lenhamos não tanto, né. Mais tabelando ali, chegando. Mas aí um contra-ataque. O Santos vai lá e caixa. Catimba, mano. Ah. Seguimos nessa vida dura, nessa dura vida. Décima, sexta rodada. Dezenove pontos. Cara, tomou um gol aí no finalzinho, moleque. Com a gente criando as chances. Tentando. Para superar esse nível, cara. Tem que deixar mais tempo também, né. A gente está jogando ali com cinco minutos. O tempo passa muito rápido. As chances são escassas. Vamos lá, rapaziada. Vou botar uns sete minutos, pelo menos. Porque senão, cara, também fica muito tempo. O time está maneiro. Já melhorou mais dois pontos em trozamento. Está com 61. Começou com 59. Sei que está difícil. Sei que a gente não está fazendo gol no campeonato. Mas é o nível, né, irmão. Nível lenda é complicado. A gente vai fazer esse ataque funcionar. Mesmo eles ainda não tendo feito o gol. Deu para ver que melhorou para caramba. A gente criou alguns chutes ali. Mas parece que o jogo faz de tudo para o nosso chute não ir para a rede, né. Às vezes sai fraco. Às vezes vai para fora. Mas nunca vai lá no gol. Impressionante. Temos aí, ó. Apenas, caraca, nove gols feitos no campeonato. Ataque horroroso. A gente só ganha do Guarani, né. O Guarani só tem sete gols feitos. Próximo episódio tem muito mais. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch para PES 2021. 100% atualizado. Já tem a versão que vai com o jogo junto. Te recomendo a nunca baixar um pirata. Usa o jogo. Caso você não tenha o original. Compre o jogo mais o patch junto. Nesse aqui. Primeiro linkão da descrição. Se você tiver um PES 2021 ou 2020 de console. Aí é o option file. E se você não tiver nada. Mas tiver o console. Tem o jogo também. E o option file. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Eu prometo que eu não vou matar o Elvis. Vou deixar ele vivo no próximo episódio.